Penso que todo o país já ouviu essas histórias de quando há eleições internas nos partidos há uma corrida ao pagamento de cotas que não é pago pelo próprio, são os candidatos que juntam dinheiro e às vezes muitos, muitos, muitos milhares de euros para pagar pelos outros para eles poderem votar. Ora, isso não é minimamente aceitável porque não se pretende que ganhe quem tem mais dinheiro, pretende-se que ganhe quem efetivamente é escolhido por quem quer ser militante e paga as suas cotas em devido tempo. O sistema que nós montamos e que entra em vigor hoje justamente evita que se faça isso porque para lá das alterações que se fizeram aos regulamentos há um novo programa informático que gera de forma completamente aleatória os códigos de pagamento e que ainda por cima só tem 90 dias de validade, o que quer dizer que se alguém não paga a sua cota em 90 dias tem de pedir logo outro código e alguém que queira adivinar o código de 500 ou 600 pessoas é absolutamente impossível porque é mais fácil ganhar o euro milhões. Portanto, esta reforma, embora pequena e um ajustamento administrativo, para aquilo que é a transparência política que se pretende ao nível dos partidos, neste caso ao nível do PSD, acho que é absolutamente fundamental. Pode haver uma quebra na receita, mas bem, mas isto, a democracia está em primeiro lugar e a transparência democrática e a receita está naturalmente em segundo ou terceiro lugar.